O local aqui, o pessoal do SAMU está dando socorro, estou prestando socorro ao motorista aí que o jornal se assina, segundo informações, o SAMU será levado para o regional. Eu coloquei a estrutura da câmara do olho vivo. O que é o que é o que é o que é o que é?